Então agora a gente vai implementar um padrão bem interessante chamado Presenter. Então vamos agora implementar isso na prática e ver como que isso realmente vai ajudar a gente. Então na nossa última aula, a gente acabou fazendo aqui o nosso debug, onde eu simplesmente peguei os dados da paginação, converti para um array, e isso daqui já daria para a gente trabalhar. Mas a ideia que a gente está trabalhando aqui é justamente trabalhar sempre voltado para a interface. Então a gente criou aqui um paginato interface, onde eu vou definir exatamente quais métodos eu preciso, ou seja, quais recursos eu preciso para justamente trabalhar com paginação. Então o que eu preciso aqui para trabalhar com, conseguir paginar esses dados aqui? Para eu conseguir depois montar minha paginação de forma manual. Então, primeira coisa, eu preciso ter aqui um método que vai retornar para mim um array com os itens, com beira, tanto faz, chamar de itens. Então eu vou falar que vai retornar um array. Infelizmente aqui no PHP não tem como falar que eu quero que retorne um array do tipo stdclass. Seria maravilhoso se tivesse isso. Como não tem, o que eu vou fazer? Vou falar que vai retornar um array. E aqui eu vou simplesmente anotar, lá que vai retornar. Então eu vou retornar um array de stdclass. Só para deixar aqui documentado o que esse retorno precisa ser. Poderia trabalhar com anotation também, enfim. O que mais que a gente precisa para paginar? Então, eu preciso aqui um total, para saber um total de itens. Poderia até chamar de total itens. Vai retornar um inteiro, para dizer o total. O que mais? Eu vou ter um método para falar que eu estou na primeira página. Vou chamar aqui de earth is first page. Vai retornar um boolean. Esse aqui também vai ser útil para a gente criar a nossa paginação. Vou ter um outro para retornar o is last page, para saber se a gente está na última página. E bem importante para depois a gente desabilitar aquela opção do página anterior e próxima página. Posso ter também um que diz se a gente está na página corrente. Ou seja, eu estou na página 2. E ali na nossa view, eu quero verificar se a página 2 é a página atual. Então, esse método vai retornar isso. Vamos de current page. Falar que vai retornar o número da current page. Vai ser do tipo int. Vai retornar a página atual. Vou criar também aqui um que vai retornar para mim o número da próxima página. Ou seja, eu estou na página 1. Qual que é a próxima página? Página 2. Eu poderia somar esse na view, mas aqui eu posso criar um método que já entrega isso para mim de graça. Vou retornar o inteiro. Vou chamar de get number next page. Duplique esse método aqui e vamos ter um get number previous page. Previous. Então, pronto. Essa é a interface. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um presenter. Vou decrar um diretório, caso eu tivesse vários presenters para fazer isso. Esse aqui é um padrão também. Vamos chamar ele de Pagination Presenter .php Vou pegar aqui dessa interface com o namespace para facilitar. O nome é Pagination Presenter E ele vai implementar essa interface que a gente acabou de criar. Aqui. E uma vez que ele implementou essa interface ele, obrigatoriamente, precisa ter todos os métodos dessa interface. Deixa eu ver se vai escolher uma ajuda aqui. Uma ajuda. Não tem aqui um kickfix. Beleza? Então eu copio aqui. Então eu sei que essa class precisa ter todos esses métodos aqui para atender a nossa interface. Então aqui a pessoa retornou uma rede de itens sendo uma rede STD class cada item sendo um objeto STD class. Beleza? Vamos implementar os demais métodos aqui. Ok. Então deu alguns errinhos aqui porque a gente não implementou método por método a gente vai implementar isso agora. Mas eu quero voltar aqui agora no nosso urm e aqui a gente fez um debug convertendo os dados para array porém agora eu quero remover esse debug. só para a gente ver o que que tem aqui. Vamos atualizar aqui e veja que eu tenho esse link for paginero. Então eu vou pegar esses dados ou seja essa classe para eu conseguir ter todas essas informações. Quais informações? Os itens o total para me verificar se é a primeira página se é a última página se é a página atual enfim então eu preciso agora fazer exatamente isso. Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um construtor para me receber esse objetozinho aqui e converter ele para o tipo que a gente precisa tendo todas as informações que eu preciso. Então eu quero aqui um construtor construct aqui no construtor já vou declarar a nossa propriedade declarar aqui vou declarar uma propriedade chamada paginero sendo desse cara aqui já vou copiar o nome space para não ter erro já dar um de use nele aqui vou dar um de use então vou falar que eu vou tomar propriedade chamada paginero então vou deixar ela como protected chamada desse tipo aqui chamada paginero beleza então com base nisso daqui eu consigo pegar todas as informações e montar nossa paginação e agora o que muda aqui vou deixar esse debug ainda ou posso mover tanto faz eu vou retornar um new agora a gente retorna o nosso presenter que é o nosso paginator presenter e no construtor dele eu passo esse result e esse nosso paginator presenter veja que aqui não vai dar erro mais por quê? porque ele implementa já essa interface então ele está dentro do nosso contrato mas que é um conceito bem de alto nível aí trabalhando bem os princípios do solid então beleza a gente trabalhando com um nível de programação onde independe aqui do nosso rm se eventualmente eu troco o rm algo que não é tão comum mas pensa um gateway de pagamento se eventualmente eu troco o recurso as nossas interfaces já garantem exatamente como os dados tem que ser retornados independente do rm independente de tudo beleza então eu estou recebendo esse cara então nós temos aqui o nosso paginero e com ele eu consigo tornar todas as informações como que eu pego aqui o total então eu faço aqui um return this paginero nós temos aqui um método chamado total eu vou ver se é total mesmo isso então o método aqui é total retorna justamente o total aí eu posso fazer aqui um total ou definir um valor de full de 1 só para ter algo aqui que retorna de 0 na verdade só para ter segurança que não vai ter um erro ou seja esse cara aqui não retorna nada embora ele retorne aqui um int veja que está aqui retorna um int eu estou retornando o valor de full vamos aqui vamos pegar o current page resolvendo um por um então this paginero eu tenho aqui um current page vamos ver aqui que é retorna um inteiro também vou fazer aqui a verificação só para ter segurança se não retorna nada retorna um botou aqui só o return maravilha vamos verificar se é a primeira página deixa eu ver o que ele tem aqui retorne dis paginero retorna aqui um first item retorna um boolean retorna um int o que eu preciso não é esse eu sempre esqueço quais métodos são muitos métodos tem aqui você não encontrou espaço vai se pode me ajudar a completar aqui olha aqui tem muito método dentro do nosso paginero poderia até abrir deixa eu pressionar um contra aqui aí eu tenho mais opções de recurso que aquilo me dá quais informações ele me devolve lembra que a gente está criando um custom paginero isso aqui na documentação do larval também beleza paginero aqui nós temos um on first isso mesmo on first page first page isso e retorna dizendo se é primeira página ou não para pegar a última página aqui eu faço aqui um dis um return dis eu vou pegar o paginero a página atual current page vou verificar se é a página atual ou seja o nosso current page ele é igual aqui minha colinha estou pegando algo que eu já trouxe de outro eu já fiz outro projeto vou verificar se esse cara aqui se a página atual é igual a última página aquilo me retorna aqui o last page o número da última página por exemplo estou na última página na página 5 o número da página 5 bate com o número da página atual se sim return true isso aqui já resolve para a gente current page os itens ali daqui a pouco a gente trabalha nele vamos pegar o próximo aqui que é o nosso next page o next page basicamente eu só vou pegar aqui o current page e somar mais um simples ele vai ajudar a gente depois quando construir nossa paginação ok vamos agora pegar o nosso current page e subtrair menos um só isso é o previous page e agora por último nós temos o nosso itens os itens aqui obviamente eu podia vir nesse paginator então eu faço aqui eu vou fazer aqui diz paginator que chama aqui os itens que ele retorna um array com todos os itens mas pela nossa implementação que é a nossa especificação eu falo que eu quero um array de std class até mesmo para não mudar muito a nossa implementação nas views isso aqui já resolveria já atenderia muito bem mas como eu sou enjoado e eu quero fazer algo bem legal aqui não vou retornar isso aqui dessa forma eu vou criar aqui uma propriedade chamada itens já explico porque um private itens esse é um array um array com os itens eu vou anotar ela aqui para falar ela é um array seja gestd class aqui items um rgstd class então estou anotando aqui podia trabalhar também com notations daria certo e o que eu vou fazer eu vou pegar esses dados que eu tenho aqui e vou converter item por item para esta dclass então aqui no construtor assim que a gente receber esse dado eu pego o nosso paginator vamos pegar o paginator aqui direto dispaginator vou apontar aqui dispaginator para daqui e pego os itens que a gente fez ali já então aqui eu tenho um array e vou converter isso daqui para atribuir isso nessa nossa variável itens um dis itens vai receber esses dados convertidos o que eu fiz aqui não muda nada que agora basta simplesmente vir aqui e return faço um return dis itens deu na mesa nesse aqui eu atribuo isso num atributo novo numa propriedade nova chamada itens aqui o que eu vou fazer eu vou criar um método chamado resolve itens nome que eu quero então faço aqui um dis dis resolve itens e passo estes itens aqui qual que é a ideia desse método aqui que eu vou criar interno nessa class vou criar ele aqui abaixo esse privado vou utilizar isso aqui dentro uma resolve itens eu vou receber um array de itens e eu vou retornar um array obviamente que eu vou tornar uma array de stdclass mas não tem como especificar então seguimos assim e agora eu pego essa array aqui de itens que a gente recebeu faltou function então eu pego essa array de itens e agora eu vou converter item por item para stdclass vamos fazer isso então vamos fazer um for it um for para pegar cada item que a gente tem ali for it mais fácil for it vou pegar aqui nossos itens vou jogar aqui para dentro de item não preciso da key o próprio item que já vai me atender para cada item aqui eu vou botar aqui uma variável chamada response sendo um array e no final eu retorno esse response maravilha e agora eu vou pegar cada item aqui e vou converter para stdclass então cada item aqui eu pego um chamado de stdclass object object recebe meu stdclass eu vou pegar cada item deste item aqui ou seja se o item ele vai ter o nome e-mail enfim isso aqui vai ser dinâmico de acordo com os dados que a gente está trabalhando então por exemplo eu vou trabalhar com o model de suporte que a gente tem título tem o available e outras informações então vai me converter esses dados eu vou criar um objeto de acordo com esses dados mas por exemplo um model que tiver title e name então ele vai conseguir trabalhar também para isso eu faço um outro loop então eu faço um for each pegando aqui o item em si se você quiser entender isso que é melhor vai debulgando vai dando um dd para entender melhor essa dinâmica então eu pego este item vou chamar de por exemplo eu pego esse item aqui esse item eu vou forçar que ele seja um array então eu faço um to array e jogo isso daqui para aqui para me pegar a chave e value e agora o que a gente faz aqui no nosso sd class nossa class dinâmica ponta não trabalho com muitas linguagens que acaba confundindo as vezes então pego sd class aí se ele tiver por exemplo uma coluna chamada name então a nossa aqui ele representa a coluna name então aqui é name se a coluna for title então a coluna vai ser title e o valor é o próprio valor que tinha na coluna só isso e nada mais a nossa dd class aí está bonitinho você pode dando um dd dele aqui depois do for it só para ver como ficou e é isso acredito que o nosso presenter está pronto bonitinho do jeito que eu preciso para debugar isso o que eu vou fazer vou vir aqui no nosso aqui e vou enfiar um dd aqui nesse cara só para a gente ver o que tem então dd vem aqui no navegador e vamos ver se tem algum erro ó eu vejo que tem um atributo items aqui temos aqui o nosso paginero bonitinho e o que importa para a gente agora se eu chamar aqui para todos os itens eu chamo o nosso método items items mesmo que a gente definiu lá então teoricamente retorna um items então new ó não tem nenhum item beleza agora eu quero o total o total tem dois ó o meu items lá tem alguma coisa errada a gente já confere isso eu quero agora saber o current page nós temos agora o nosso current page perfeito com todos os métodos que a gente definiu na nossa interface vamos presente isso aqui agora vamos só ver aqui os itens ver que eu errei uma coisa these items esse é o nosso resolve items ah faltou atribuir aqui no nosso std class então eu criei aqui o nosso response mas não fiz nada com ele então faltou aqui atribuir no nosso std class a cada item que tiver eu faço um array push vou adicionar aqui no nosso array de response este std class object lembrando que tudo isso aqui foi só para converter o array no tipo std class maravilha então volta aqui vou debulgar agora o nosso items e está aqui bonitinho então nós temos um array com os itens então eu quero retornar os itens está tudo aqui bonitinho para a gente isso aqui vai ser extremamente útil tanto para a nossa para o nosso módulo agora a gente tem a nossa view retorna view e depois para a nossa feature onde vai retornar justamente o response da API então tudo isso vai estar muito bem implementado lá mas que vai ser bem útil então o nosso presenter está pronto então é isso aí e bora para a nossa próxima aula e aí e aí e aí